Hello, galera! Vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. E hoje, gente, eu trago pra vocês um aplicativo que vai facilitar a sua vida, se assim como eu, vocês também não têm dinheiro pra comprar livros, mas adoram ler os livros, então vocês baixam eles em PDF, porém não conseguem ler, eu acabo cansando a leitura do PDF, porque é muito cansativo, você tem que estar aumentando e passando de um lado pro outro pra conseguir ler. Eu vim te apresentar um aplicativo hoje que com certeza vai solucionar os seus problemas com a leitura em PDF. Tem me ajudado muito, então eu resolvi dividir com vocês. Espero que vocês gostem, se gostar, deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? Beijos e vamos parar de enrolação. Partiu o vídeo! Então, pessoal, o aplicativo que eu vou trazer pra vocês hoje é esse aqui, Fort Mobile PDF, tá? Ele é um aplicativo muito bom, tem me ajudado bastante a ler os livros e documentos que eu preciso ler em PDF. Então, vocês vão baixar esse aplicativo aí no celular de vocês, tá bom? E assim que você abre o aplicativo, você clicando aqui em documentos, ele vai te dar todos os documentos em PDF que você tem no teu dispositivo. Então, eu tenho aqui alguns exemplos de alguns livros, né? Que eu tenho em PDF aqui e a gente vai dar uma olhada neles. Por exemplo, clicando aqui, é um leitor de PDF normal, né? As letras geralmente são muito pequenas e você vai ter que aumentar pra ler esse livro. Algumas pessoas aumentam e acabam arrastando de um lado pro outro pra conseguir ler esse arquivo, certo? Só que a vantagem desse aplicativo é que se você clicar no meio, ele vai te dar a opção aqui, algumas opções, um menu com várias opções, né? E você clicando aqui no meio, na terceira opção, exibir, ele vai te dar várias outras opções. Aqui embaixo, você tem como alterar pro modo noturno, que ele vai deixar o teu fundo mais escuro, pra você poder ler à noite, quando tá tudo escuro. Você pode também mexer no brilho, tá? Desligando aqui o brilho automático, você pode mexer aqui no brilho, mais claro, menos claro. Você pode mexer na cor do fundo, observe que vai mudando lá atrás. Aí, você pode deixar de acordo o teu gosto. E aí, você mexendo aqui na redistribuição, que é a terceira opção, além de tudo isso que você já fez, você tem a opção de aumentar e diminuir o tamanho da fonte. Observe que apareceu um a mais e um a menos aqui na tela, no canto inferior, certo? Clicando em a mais, ele vai aumentar a letra, a fonte. Só que não é só isso. Como o próprio nome já diz, é uma redistribuição. Você não vai ter que ficar arrastando seu dedo pra um lado e pro outro, pra poder conseguir ler. Ele vai redistribuir as letras na tela, deixando muito mais confortável a tua leitura. Então, você vai ter apenas que rolar pra cima, pra poder ir lendo. Então, aqui ó, você quer uma letra maior, clicando na mais, ele vai redistribuir aquilo, deixando tudo na tua tela. Você apenas tem que rolar pra cima, pra poder conseguir fazer a leitura desse seu documento. Então, é muito, muito, muito bom mesmo pra estar lendo. Muito mais confortável. Além de todas essas configurações de alterar o fundo, né? De você conseguir mexer no brilho, você altera a letra, redistribuindo todo o teu texto pra ficar muito mais confortável a tua leitura. E aproveitando o engajamento aqui do aplicativo pra ler em PDF e falando sobre livros, eu quero mostrar pra vocês. Eu sei que muita gente sabe, mas tem muita gente que não sabe também. Então, a título de conhecimento, aqui no Chrome, vocês vão colocar lelivros.love, tá? Ele é um site que ele vai estar disponibilizando livros pra você ler em PDF. Lembrando, gente, que aqui são pessoas que compraram esses livros e copiaram, né? Escanearam e deixaram disponíveis pra que outras pessoas também leiam. Então, vocês não podem vender esses livros, tá? Porque é crime. Aqui é só pra você baixar e ler mesmo, ou estudar. Mas não pode vender, não pode ganhar nada em cima disso, porque é crime, tá bom? Mas é um site muito bom, você encontra vários livros de várias categorias. Aqui embaixo você vê as categorias, autoajuda, aventura, biografia, ciências, concursos públicos, filosofia, enfim. Várias, várias categorias. E aqui embaixo você tem várias opções. Vai do um ao trinta e tantos lá, como vocês estão vendo. Você clica em próximo e tal. E é muito bom, gente. Tem vários livros pra você poder baixar, estudar, enfim. Super recomendo esse site. Então, você juntando o lelivros.love com o nosso aplicativo FOSSIDF, com certeza você vai conseguir ler vários livros e estudar muito mais, com muito mais facilidade aí, beleza? Então, é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí. Se vocês gostaram da dica, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos de vocês. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam do aplicativo, enfim, tá? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.